Meu nome é Débora, sou da cidade de Santa Rosa, do Ministério Mardi, e passar esses dias aqui neste encontro no Ministério Engel foi um divisor de águas na minha vida. Eu cheguei aqui com uma expectativa e eu tô indo embora hoje, levando algo muito grande que Deus fez na minha vida, e eu gostaria de fazer essas considerações, porque muitas vezes a gente não entende algumas coisas, mas quando Deus nos chama a um lugar como este, Ele tá fazendo algo grande nas nossas vidas, algo que fica pra uma geração que tá por vir, porque nós não podemos dar aquilo que a gente não tem.